E aí pessoal, nesse vídeo eu vou fazer o unboxing e o review do chinelo Slide Hyder Street. Então a marca aqui é Hyder, gênero masculino, material feito de PVC. Existem esses seis tamanhos, existem cinco cores diferentes, sendo que uma delas eu mostrei na capa do vídeo e outras quatro cores conforme vocês estão vendo aí na imagem. E vamos agora para o unboxing. Então conforme eu comentei no início do vídeo, eu acabei comprando pela Netshoes. É a primeira vez que eu faço a compra de algum calçado ou chinelo, alguma coisa assim do gênero pela Netshoes. Então ele entregou dentro do prazo estabelecido, então eu gostei bastante, veio bem embalado. Então posso dizer que minhas impressões iniciais da Netshoes foram positivas. Eu acho que talvez uma próxima vez eu também faria uma compra com a empresa. Mas não sei, na minha opinião eu acredito que calçado você tem que calçar mesmo no seu pé. Porque tem alguns tamanhos que falam que é 39, 40. É que o meu pé acho que é 39, né? Mas tem vez que 39 dá certo, tem vez que 40 dá certo. Então, não sei, acho que no Brasil não existe essa padronização muito bem definida, né? Então eu prefiro assim, calçar, testar no meu próprio pé antes de fazer a compra, né? Aí eu decidi arriscar, então eu acabei comprando, tamanho 40, mas na verdade meu pé é 39. Então ele veio nessa caixa aqui, da marca Ryder. Aí eu comprei esse modelo que não tem aquele pra você colocar no pé, que é chamado de slide, né? Então eu gosto desse tipo de chinelo. Principalmente no inverno. O porquê disso? Porque no inverno, geralmente, eu gosto bastante de usar as havaianas, né? Mas é que no inverno, vocês sabem que aqui as casas brasileiras não existem aquele sistema de aquecimento muito bem feito, né? Então no inverno assim é bem frio, né? Então você tem que usar meias. E você sabe que usar meias com aquele havaianas não dá muito certo, né? Principalmente entre os dedão do pé. Então eu decidi, né? Pra nesse inverno eu usar esse chinelo da Ryder. Então vocês podem ver aqui o detalhe, até que é bem trabalhado. Eu gostei assim do material. Era bem macio, bem flexível. Olha aqui os detalhes, né? Que você tem na parte de cima. O relevo da estampa. A cor também eu achei legal. Aqui ele aparece como se fosse preto e branco. Mas na verdade, ele tá mais pra azul marinho, cara. Então, tanto no site quanto na caixa aparece como preto e branco. Mas pra mim isso aqui é azul marinho e branco. O que eu achei bem mais bonito. Então vocês podem ver assim, que é meio o tom azul escuro. Então assim é bem flexível. Ele tem aqui os detalhes, assim, uns quatro pontos, né? Em que faz a fixação, né? Do chinelo com a sola. Então eu achei bem, até que adequado, bem resistente. Referente ao preço, eu paguei 20 reais. O que foi assim bem barato. Bom custo-benefício. A sola, tudo bem. É lógico que eu não dei uma testada na água. Mas isso aqui, eu acredito que... Qualquer chinelo na água, cara, eu acho que você tem tudo pra escorregar, né? Então, teoricamente, evitem. Comparado com as minhas havaianas, eu posso falar que ele é um pouco mais duro, tá? Então, é o que eu achei assim, a partir de amortecimento, eu acredito que a havaianas é um pouco melhor. Mas isso aqui não desabona esse chinelo. Fora que assim, no meu caso, a minha casa é piso de madeira, né? Então com as havaianas, eu geralmente não faço barulho. Mas com ele, acaba meio que... Começa a fazer uns barulhos quando ele bate no piso de madeira, né? Então, esse é talvez uma desvantagem. Pois acaba fazendo um pouco de barulho. E como assim, o meu apartamento aqui é um pouco antigo. Meio que não há esse isolamento acústico, né? Então vai incomodar talvez um pouco o meu vizinho. Mas caso você mora em casa, ou um apartamento novo que tem esse isolamento acústico, aí você não vai ter problema quanto a isso. Aí vocês podem ver esse relevo, assim, que eu vi que assim é bem trabalhado. Então, eu gostei desse chinelo, desse design. Essa cor, que teoricamente dizem que é preto, mas pra mim é azul marinho. Ele ficou muito bonito com o branco, né? Então combina muito bem. Outra cor que eu achei legal é o preto. Totalmente preto com o logo da Ryder em branco. Esse também achei bem legal. Aquela cor com a faixa, assim, em vermelho. Esse eu achei a mais brega de todos, né? Então aqui vocês... Eu tô aqui apertando aqui. Então ele tem um pequeno, assim, amortecimento, assim. Mas não se compara com o conforto de uma Havaianas, tá? Sendo sincero, essa é a minha opinião de bosta, né? Que nem diz o cara do meu carro lifestyle. Então, olha aqui. Essas aqui são as Havaianas que eu uso. Então, em frio, dias de inverno, ó. Fica muito ruim você colocar entre o dedão do pé aqui, né? Então não fica muito legal. Apesar das Havaianas, eles serem um pouco mais confortáveis. Então, eu decidi, por conta disso, pegar um chinelo slide, né? Então eu deixo usar aqui. E testar aqui o Ryder, né? Slide, modelo Street. Então ele tem, assim, uma forma, né? Que ele acomoda bem os seus pés, né? Então ficou, assim, bem legal. Combinou, né? Ficou, não. O tamanho ficou bem nos meus pés. Se bem que meu pé era 39, mas 40... Ah, tá bom. Então essa é a desvantagem de você acabar comprando, assim, pela internet, né? Então aqui é pela lateral. Então eu gostei desse chinelo. Eu tô usando assim por alguns dias. Eu gostei. Então é basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!